Fala rapaziada, Theo Santana, DestinoChina.com, mais um vídeo aí, direto do mercado aqui de câmeras em Pequim. Pra quem quer saber onde comprar equipamentos fotográficos em Pequim, esse sem dúvida é um dos melhores lugares da China e de Pequim com certeza. Existem vários mercados de câmeras em toda a China, mas esse aqui é algo excelente, o nome do mercado se chama UcaSom, eles não vendem outra coisa além de câmera, eles só vendem equipamento fotográfico, é exatamente o que tem nesse mercado. Se você vier aqui pra comprar bateria ou caixinha de som, essas coisas, não é o mercado ideal, o mercado ideal mesmo aqui é pra comprar câmeras e novidade, ou seja, tudo que for envolver fotografia, esse é o lugar certo. Então, como é que funciona o mercado assim, né? Vou começar na parte externa ali, onde eu vou mostrar pra vocês um pouco, e vou dar uma volta e vou até o segundo andar, onde também eles têm uma sessão bem interessante, né? Mas, parte de entrada aqui, o que que é? Parte de entrada nada mais é que as grandes marcas do mundo da fotografia aí, ou seja, Canon, Nikon, Leica, Fuji, todas essas grandes marcas, elas estão presentes aqui logo no hall de entrada, né? Então, essa aqui é a entrada, na verdade estava lá dentro, então eu já dei uma volta, você para com o táxi aqui, ele para aqui na frente, na verdade, então você vai ter esse mercado intenso aqui, gigante, igual, bendita, gente, aí você entra, aí beleza, estamos aqui no mercado agora, então logo na entrada, direita, esquerda, Canon, Nikon, Hasselblad, as melhores marcas aí do mundo, tem um pessoal aqui fazendo treinamento para quem quer aprender a trabalhar aí com as máquinas em geral, então eles têm as grandes marcas aqui só para fazer testes, por exemplo, se você quiser fazer um teste da Canon, eles têm aqui, se você quiser um teste da Sony, eles têm ali, da Olympus, eles têm ali, então você vem, você pode basicamente entrar dentro da loja aqui, como eu vou entrar aqui agora e olhar todos os equipamentos em geral, assim, por exemplo, pode vir aqui testar, eles têm todas as câmeras, como essa Canon aqui, tem tudo aqui, tudo que é novidade, na verdade, eles vão ter aqui dentro, você pode entrar aqui e pedir, ah, eu quero testar essa, ele vai te mostrar e vai, vai legal. E aí, Théo, a questão do preço, é bom? Cara, realmente é muito bom, eles têm ótimos preços, na verdade, então é um preço bem atrativo para quem realmente quer comprar equipamento fotográfico, aqui é o melhor lugar. Se chama W-K-E-S-O-N-G e eles têm, cara, corredores e corredores com tripécie, lente, luz, cara, tudo que você possa imaginar de equipamento fotográfico, você vai encontrar aqui dentro, né? Então, o segundo, o legal do segundo andar, eu estou subindo aqui agora, que é o quê? Que eles têm parte de equipamentos usados, ou seja, se você quiser comprar uma câmera analógica, uma câmera antiga, uma lente antiga, esse é o melhor lugar, já que eles têm tudo que você possa imaginar aqui. Mas também não é só equipamento fotográfico em geral, já que a China, quem trabalha com fotografia grande, a maioria das vezes, são pessoas que também fazem casamento. Então eles têm uma seção aqui só de maquiagem, uma seção só de roupa de noivas em geral, um corredor gigante, né? Mas tem esse corredorzinho pequenininho aqui, que é um corredor onde eu gosto bastante, principalmente porque eu gosto de fotografia analógica só de equipamentos usados. Então, se você quiser comprar uma, sei lá, um filme, uma mochila, um acessório em geral, nesse segundo andar aqui é o lugar certo, já que eles têm o paraíso de câmeras usadas, né? Então, todos os corredorzinhos aqui na minha direita ou na esquerda aqui são lojas em geral. Então, posso ali olhar e uma coisa engraçada ou coisa boa, né? Que essas câmeras usadas, na verdade, você tem que ir, você tem que discutir o preço, né? Não adianta você pegar o primeiro preço e ir. Ah, quanto é que custa? Mil? Ah, tá aqui? Não. Pessoal, sempre tem que discutir o preço, não só nos usados, mas também nos novos. Tem que pedir um desconto, porque o desconto é super importante, principalmente nesse mercado de câmeras aqui, né? Então, tem bastante coisa, tem bastante produto, vale a pena explorar, se vocês quiserem achar um mercado legal, eu quero passar um dia, principalmente quem gosta de fotografia. São poucos lugares na China que tem isso, um é Pequim, que é esse mercado aqui que chama Ucasson, e tem um outro também, bem famoso, que é, não, que tava aqui, então eu tô prestando atenção aos lugares que é capaz de me perder, que se chama Xinguang, que é em Xangai, que eu já fiz um vídeo mostrando aí no canal. E fora isso também, forte a par de tudo que eu já mostrei, eles também têm a par de impressão, ou seja, se você quiser imprimir uma fotografia, um álbum, vocês podem ver aqui na direita, na esquerda, é onde eles fazem toda essa parte de impressão. Por quê? Porque quem trabalha com casamento, como eu falei no início, eles têm que imprimir os álbuns e ir aonde que é feito, nada mais é que é feito nesses lugares aqui que estão atrás de mim. Então eles vêm, já compram o equipamento, já fazem as fotografias, já vêm, já compram o vestido que estão aqui na direita, já fazem toda a parte de impressão, então eles fazem todo esse processo aqui, direto nesse mercado, né? Cara, eu acho muito legal, já que é uma das minhas paixões, então sempre que eu venho aqui eu fico super empolgado, super feliz de estar fazendo vídeos aí, mostrando todo esse mercado. Eu já fiz um vídeo mostrando no Xinguang, que é o mercado lá de Xangai, mas dessa vez como eu tive a oportunidade de vir até aqui, normalmente eu não venho, porque, cara, hoje eu compro bastante na internet e a minha vida é mais em Xangai, então eu falei, vamos fazer um videozinho ali em Pequim para mostrar para a galera um pouco desse mercado incrível, que é o Lucasong. Beleza? Espero que tenham gostado, foi um vídeo aí rápido e prático, que eu acho que isso é o mais importante, e não ficar enrolando aí, ficar falando um monte de coisa, mas é isso. Só uma coisa de preço, é mais barato que os Estados Unidos? Variedade tem muito mais do que os Estados Unidos, mas questão de preço, está próximo. Tem coisas que são mais barato, tem coisas que são mais caras, mas é você vir até aqui, olhar, fazer um teste e calcular. Não vou dizer que são muito mais barato, mas não é. Fica ali entre o preço dos Estados Unidos, um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro, mas é um preço, os melhores preços do mundo, você pode ter certeza, né? Não vai ser o preço ali do Brasil, absurdo, que normalmente você paga duas vezes o valor do produto aqui, mas é um preço bem atrativo, assim, onde você pode encontrar bastante coisa, principalmente equipamento usado. Os equipamentos usados são os melhores e os mais baratos, e a variedade é muito grande, já que a população chinesa é gigantesca e também os chineses gostam bastante de fotografia, então os preços são bem atrativos e vale a pena conhecer aí e explorar e negociar. Cartãozinho de memória, bateria, lentes usados, cara, tudo, beleza? Espero que tenha falado e ajudado bastante aí. Se puderem assinar o canal, clica no botão aí, assinar, vou agradecer bastante. Também se puderem gostar do vídeo aí, para quem está vindo para Pequim e quer comprar uma fotografia, vem para cá que vocês vão encontrar. Super importante, traga alguém que fala chinês, não venham sozinho aqui, porque é capaz de vocês não conseguirem fazer a parte de comunicação. poucos falam inglês aqui. Valeu, vou terminar o vídeo aqui, assina o canal aí, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.